O acidente aconteceu por volta das 4 horas da manhã desta terça-feira aqui no contorno Raimundo Asfora, que faz a ligação entre a BR-230 e a Avenida Brasília, no bairro do Catolé, aqui em Campina Grande. O condutor do veículo perdeu o controle da carreta ao tentar fazer o contorno. A carga vinha do Rio Grande do Norte e seria descarregada aqui em Campina Grande, uma carga de cervejas. Como o acidente aconteceu durante a madrugada, nenhum produto foi saqueado. O motorista também nada sofreu. Neste momento, o trânsito flui de forma lenta. A PRF continua no local. De Campina Grande, Márcio Rangel para o Direto da Correio.